A brincadeira que a gente sempre faz com os filhos pequenos gerou polêmica nas redes sociais, tá? E acendeu um alerta. Ó, essa brincadeira que você tá vendo aí agora. A criança não gostou de levar essa sacudida. Né, essa aí eu não fazia não, eu jogava pra cima, essas coisas todas que também não pode. Dá uma cambalhota no ar na criança e com razão. Meu Deus, parece um boneco de pano. Ah, desculpa aí, ô papai e a mamãe, vocês são dois bobalhões. Essa brincadeira não é inofensiva não, tá? Pode causar lesão na medula, pode causar lesão no cérebro. Olha lá, ó. Então presta atenção, tá? Jogar os pequenininhos pra cima, isso eu fazia com as minhas filhas, até um dia que eu tomei uma bronca da pediatra, não pode. Quer entender por quê? A reportagem tá no ponto, você vê a partir de agora, põe no ar. Na postagem, os pais estão brincando com o menino que está de pé em cima da cama. Sem que ele percebesse o que ia acontecer, os dois usam os braços para girar a criança de forma repentina e muito rápida. Depois do movimento brusco, o bebê assustado reclama da atitude e faz sinal de reprovação. Para este especialista, a brincadeira foi perigosa. Como pediatra, quando eu vi o vídeo, eu me assustei também. Eu acho que é um movimento muito brusco que os pais fazem de girar a criança e você vê que a criança faz um movimento de chicote no pescoço, que é um movimento perigoso. E acho que o final do vídeo, ele deixa bem claro que não foi uma coisa bacana, né? Porque a criança termina fazendo assim e com uma cara de assustado. A atitude foi reprovada também por algumas pessoas que não pouparam críticas dos comentários. Em um deles, uma mulher afirma que não tem graça e pode provocar uma lesão cerebral e física. Em outro, diz que brincadeira tem limite e que essa, principalmente, pode gerar lesões gravíssimas até na coluna da criança. O médico concorda, principalmente se a criança foi muito pequena. A principal faixa etária de risco é o primeiro ano, então até o primeiro ano de vida. Até quatro anos isso pode acontecer, mas os bebês menores, eles têm uma fraqueza, eles têm a musculatura do pescoço cervical fraca. Então, para sustentar a cabeça, eles têm mais dificuldade. Ele alerta para o que é conhecido como síndrome do bebê sacudido, em que um recém-nascido pode ter sérios problemas se balançar a cabeça de forma brusca. Paralisia cerebral, se pode ter sequelas neurológicas graves, como cegueira, surdez, atraso do desenvolvimento e até o óbito. Problemas graves que podem acontecer porque o cérebro, ainda frágil do bebê, se movimenta dentro da cabeça e bate na calota craniana, destruindo células cerebrais. O balanço repentino pode causar hemorragia e lesões neurológicas. Os pais irresponsáveis devem ficar atentos a alguns sintomas que o bebê pode apresentar depois de ser sacudido. Sonolência, desmaio, irritabilidade, essa criança pode ter vômitos e aí outros sinais mais graves, como convulsão, a criança pode ter dificuldade respiratória, pode até entrar em coma. Apesar dos riscos, é muito comum ver pais postando vídeos deste tipo. Este pai gosta de fazer a tradicional brincadeira de jogar a filha para o alto, mas não vê perigo nisso. Você viu a brincadeira que tem um certo controle, eu acho. O negócio é brincar com responsabilidade e nunca colocar em risco a integridade física de um ser ainda tão indefeso só para se divertir. Uma brincadeira como essa, não é uma brincadeira, isso é uma agressão. Não, 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 não. A criança tem mais consciência que os pais. Gente, às vezes, mesmo na boa intenção, a gente faz o mal, sem querer, sem querer, sem querer. Então aprendemos, não dá para fazer esse tipo de brincadeira, não dá porque é um risco para a molecada. Por quê? Porque a gente quer ver a criançada crescendo sadia, feliz, alegre. E a criançada nos emocionando. Vem cá para...